Vou mostrar para vocês uma nova forma de vocês revocar a parede, nunca vista antes. Olha o que a gente fez, uma dobra aqui e uma aqui, você só vai fazer isso aqui. Uma, a segunda. Embaixo, em cima. A forma mais fácil do mundo, você vai pegar um ripão velho, você vai pegar um arame aqui, galbonizado, vai furar as duas pontas. As duas pontas, pessoal, vamos passar o arame aqui, e aí vamos arrochar ele. Está aqui o nosso ferro. E aí Vamos lá. Vamos lá pessoal, você vai aprumar aqui ó, de uma na outra, ó, mostra ali. Olha lá, aqui é a mesma coisa pessoal, você vai colocar de uma na outra, ó, ok? E aí você vai aprumar, se precisar, você só ergue aqui ó, vou mostrar pra vocês. Precisa erguer, você ergue aqui ó, bem bem de pertinho. Ó, e ergue e põe a massa embaixo do ferro, ok? Se você usa aqui ó, mostra ali, ó, alinhadinho o ferro, ok? Agora a gente só vai encher, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aí pessoal. Mostra de embaixo em cima. Ó. Perfeito. Aqui também ó. Ó. Tem que tá perfeito. Aqui embaixo também pessoal ó. Mostra o meio da parede. Olha aí. Pé. Pé. Aonde vai o rodapé ó. Olha lá. Perfeito. E principalmente pessoal lá em cima ó. Que eu vou usar uma régua menor. Que é onde vai o forro. Então tem que tá perfeito também. Ok. Tando perfeito na régua agora a gente vai alisar. Vamos lá. Aqui a gente já tá terminando de alisar ó. Tá agora pessoal. Pra eu mostrar pra vocês como ficou. Olha aí pessoal. Sobe lá em cima. Ó. Perfeito. Embaixo. Hora limpeza do piso ó. Limpeza do piso aí pessoal. Sem nada no chão. Lavado. Piso. Parede sem nenhuma sujeira aqui. Retinha. Prontinha. É isso aí. Gostou do vídeo? Ajuda a nós. Compartilha e se inscreve. Tchau.